Dá-me graça, Senhor, para sempre te amar, com intenso e profundo amor. Que procede de ti, glorioso Senhor, e me faz teus conselhos guardar. Quero amar-te com todo fervor, adorar-te, meu bom Salvador, vem com tua virtude fingir, o teu servo que quer te servir. Com divina afeição, quero sempre te honrar e também ser fiel servidor. Esse imenso amor que de ti vem, Senhor, me ensina o teu nome exaltar. Quero amar-te com todo fervor, adorar-te, meu bom Salvador, vem com tua virtude fingir, o teu servo que quer te servir. Se eu te amo, sempre me faz lembrar, quanto amas de minha alma, Senhor. Quero sempre sentir, cultivar esse amor, aguardando com fé teu voltar. Quero amar-te com todo fervor, adorar-te, meu bom Salvador. Vem com tua virtude fingir, o teu servo que quer te servir.